Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do nosso canal na Era Vale do Consultor de Alimentos e hoje é um dia muito especial aqui no canal porque é dia de entrevista e na entrevista de hoje eu vou falar com alguém muito especial e se você é um consultor da área de alimentos você sabe que essa pessoa não é só especial ela é essencial para que qualquer processo de consultoria seja bem sucedido quando essa pessoa se compromete com o processo, com as mudanças que virão envolve toda a sua equipe também nesse processo, nesse comprometimento, nesse engajamento com os resultados com certeza essa consultoria vai fluir melhor e a satisfação do seu cliente vai ser muito maior eu acho que você já está tendo uma ideia de quem eu estou falando eu não vou apresentar ele aqui porque ele mesmo vai se apresentar eu quero que você assista essa entrevista comigo, espero que você goste, deixe aqui em baixo os seus comentários se você quiser me sugerir alguém que você deseja que eu faça uma entrevista, deixe aqui em baixo nos comentários espero que você goste, assista a entrevista aqui comigo Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia muito especial porque nós estamos aqui com uma das peças chaves de todo o processo de consultoria que é o gerente, o gerente que está comigo aqui hoje é o Araújo tive a oportunidade de trabalhar com ele por dois anos em três lojas aqui no shopping na região de Campinas e eu quero que o Araújo fale um pouquinho das experiências dele para que vocês entendam a visão do gerente em relação ao processo de consultoria tudo bem Araújo? tudo ótimo, primeiramente é um prazer participar passar um pouco da minha experiência para o seu canal também, para os seus seguidores já trabalho em restaurantes há cerca de 21 anos trabalhei em alguns restaurantes de São Paulo, agora estou no interior de São Paulo e estou aqui para ajudar você, enfim, o que puder e a gente seguir Quero saber qual que é o principal desafio que você enfrenta ou já enfrentou em toda essa sua carreira como gestor em serviço de alimentação em relação ao processo mesmo de manipulação, de gerenciamento desse tipo de estabelecimento na verdade, a primeira dificuldade é você manter a qualidade do produto com custo o custo hoje corresponde a grande parte, a um terço na verdade do faturamento da empresa então se você não controla esse custo conscientizando o funcionário, evitando o desperdício armazenando o produto correto você tem grande, grande parte, grande, como é que eu digo já é um início de dar prejuízo para a empresa então o controle de custo hoje, ele é muito importante na empresa juntamente com a qualidade do produto, se não o cliente não volta Qual que é a sua visão, como você entende o papel do consultor dentro de um processo de adequação, de uma necessidade específica que aquele estabelecimento está precisando? O consultor hoje na verdade é um parceiro nosso você viu como ninguém, quanto dificuldade tem para manter padrão de produtos, padrão de boas práticas enfim, e servir o produto sempre de primeiro para o cliente e isso a consultora alimentar ajuda muito pela desqualificação que ela tem, pelos estudos que teve fora enfim, e tudo isso só tem a acrescentar só tem a acrescentar, sem sombra de dúvidas a consultora alimentar hoje, ela vem com outra visão não só lhe dá o treinamento, o gerente junto com a consultora tem que passar isso para o funcionário colocar na cabeça do funcionário que aquilo é uma melhoria exatamente para o cliente, que é o nosso alvo principal segundo é dar lucro primeiro é o cliente, você vê uma coisa boa para que ele volte sem ele você não vai dar lucro a ninguém então hoje a consultora alimentar, ela ajuda muito nesse ponto a consultora hoje ela tem que ser sempre bem recebida porque na verdade é uma parceira que ajuda muito gestor, ponha na cabeça, a consultora ela é essencial no processo de controle de custo de ajuda na qualidade dos alimentos, armazenamento é tudo hoje eu hoje não consigo trabalhar mais sem uma pessoa que vem com outros olhos de fora porque o nosso normalmente acostuma um pouco quando ela vem de fora, faz seus relatórios aí a gente consegue abrir um pouco os horizontes e trabalhar um pouco melhor é legal que a gente vê na prática o quanto isso traz benefícios para o funcionamento geral do estabelecimento e entender que a consultoria vai além de fazer manual de fazer POP, de adequar o estabelecimento em relação àquilo que a vigilância exige mas realmente trazer benefícios nos custos na economia que o estabelecimento pode ter no fim do mês no seu faturamento, enfim, é todo um conjunto junto para a coisa funcionar Exatamente, você com o tempo que nós trabalhamos dois anos, se não me engano, suas ideias de armazenamento suas ideias de padronização, de posicionamento até mesmo de compra, da quantidade que você tem que comprar que o produto chega sempre mais preso você consegue oferecer para o cliente um produto de melhor qualidade porque isso envolve tudo isso a nutricionista ou a consultora hoje ela consegue auxiliar até em compras Exatamente porque ela tem uma visão grande disso porque o produto quanto mais velho ele fica menos qualidade ele tem E o cliente percebe, né? Percebe o prato Pra você hoje, quais foram os principais benefícios que a consultoria, né? que você passou comigo ou com outros consultores trouxe na prática para a sua gestão? Na verdade, trouxe uma visão totalmente diferente do que é um serviço de venda para um consumidor se lidar com saúde pública você que é gerente de loja você que é gestor de loja, de restaurante de cozinha industrial você está lidando com saúde pública não é questão de você fazer o produto da sua casa é a questão de você vender para centenas para milhares de pessoas isso a consultora abriu muito a nossa mente em relação a isso Zé lá pelo nome da empresa em primeiro lugar isso nos ajudou muito em relação a me ajudar a diminuir custos a profissional de consultoria ela é um imprecedível hoje para um restaurante para uma cozinha industrial para tudo em relação a tudo a custo treinamento de funcionário como o funcionário se comporta hábitos que funcionário tem as sepsias sabe muito bem que em alguns casos as pessoas querem acham que pode tudo infelizmente não pode então a gente explica porque não pode e a consultora hoje ela como eu falo é imprescindível porque ela consegue passar para o funcionário aquilo que realmente o estabelecimento precisa com a ajuda dos gerentes também porque os gerentes fechar a cabeça receber ela como um inimiga como uma intrusa não vai dar certo ela é uma parceira e ele tem que ter isso em mente Araújo quero agradecer muito a oportunidade de estar falando com você de te rever claro e se você quiser deixar uma palavra final para os nossos seguidores eu te agradeço a oportunidade e os seguidores os seus seguidores os colegas e gestores que normalmente eles pensam que uma profissional de consultoria é um custo a mais para a empresa na verdade se eles seguirem a risca o que a profissional sugere ensina com certeza absoluta porque ele vai aumentar o resultado da empresa o custo é mínimo é mínimo podem ter certeza porque a ajuda que ela traz a visão que ela traz é muito grande e ajuda muito no processo de economia da empresa de conscientização do funcionário isso aí soma demais soma muito e eu agradeço a você na verdade a todos os seus seguidores quero agradecer a sua presença aqui no canal não se esqueça se inscreva aqui no canal dê o seu joinha compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo se tiver alguma dúvida a gente pode responder você até a próxima tchau tchau